Parte 1. Capítulo 3. Quais são os riscos? Ah, sim, você diz a si mesmo, especialmente após a última queda nos preços das ações, mas quais são os riscos? As ações não são mais arriscadas que os títulos públicos? Claro que elas são mais arriscadas. Em nenhum lugar está escrito que uma ação nos deve algo, e isso já me foi provado em centenas de ocasiões infelizes. Mesmo as blue chips mantidas por longos períodos podem ser arriscadas. A RCA era um investimento prudente e famoso, aceitável para viúvas e órfãos. Ainda assim, foi comprada pela G, em 1986, por 66 dólares, 50 por ação, aproximadamente o mesmo preço pelo qual era negociada em 1967 e apenas 74% acima do seu ponto mais alto, em 1929, de 38 dólares, 25. Menos de 1% de apreciação anual seria tudo o que você teria obtido por haver permanecido com uma empresa sólida, internacionalmente reconhecida e bem-sucedida. As ações da Bethlehem Steel continuam a ser vendidas abaixo do seu ponto mais elevado de 60 dólares, atingido em 1958. Dê uma olhada em qualquer lista do índice Dow Jones Industrials a partir de 1896. Quem já ouviu falar de American Cotton Oil, distillingante Cutler Fading, Larle de Gás, os Leather Preferred. Essas ações, antes famosas, já desapareceram há muito. Então, da lista de 1916, vemos Baldwin Locomotive, desaparecida em 1924. A lista de 1925 inclui nomes domésticos, como Paramount Famous Lasky e Remington Tipevritter. Em 1927, a Remington Tipevritter desaparece e a United Drugs toma o seu lugar. Em 1928, quando o Dow Jones foi ampliado de 20 para 30 empresas, as novas admissões incluíam Nash Motors, Postum, Vrigt Aeronautical e Victor Talking Machine. As duas últimas foram removidas em 1929, a Victor Talking Machine porque se fundiu a RCA. Você já viu os resultados de ter ficado com essa ação. Em 1950, encontramos a Corn Products Refining na lista, mas, em 1959, ela foi excluída e substituída por Zwift Co. O ponto, nesse caso, é que as fortunas mudam. Não há nenhuma segurança de que as grandes empresas não se tornarão pequenas e não existe algo como uma blue chip imperdível. Compre as ações certas, num momento impróprio, pelo preço errado e você sofrerá grandes perdas. Veja o que ocorreu na quebra do mercado de 1972-1974, quando ações conservadoras como a Bristol Myers caíram de 9 dólares para 4 dólares, a Teledine, de 11 dólares para 3 dólares, e o McDonald's, de 9 dólares para 4 dólares. Essas não são exatamente empresas efêmeras. Compre as ações erradas no momento certo e você sofrerá na mesma medida. Durante certos períodos, o tempo necessário para que as ações apresentem o teórico crescimento de 9,8% assemelha-se à eternidade. O Dow Jones Industrials atingiu o seu ponto mais alto de 995,15 pontos em 1966 e permaneceu flutuando abaixo desse ponto até 1972. Por sua vez, a alta de 1972-1973 não foi superada até 1982. Mas os títulos privados também podem ser arriscados. Nesse caso, taxas de juros muito altas poderão forçá-lo a aceitar uma dentre duas opções desagradáveis. Sofrer com os baixos retornos até a maturação dos títulos ou vendi-los com uma substancial taxa de desconto sobre o valor de face. Se você for verdadeiramente avesso ao risco, então, o mercado dos fundos de curto prazo ou bancos são o lugar certo para você. De outra forma, há riscos em todos os lugares para onde se olhe. Acredita-se que os títulos públicos municipais sejam tão seguros quanto um maço de dinheiro colocado em um cofre, mas, na rara ocasião de uma moratória, não diga aos perdedores que os títulos são seguros. O caso de moratória mais conhecido é o de Washington Public Power Supply System e seus infames bônus VROPS. Sim, eu reconheço que os títulos de dívidas são pagos em 99,9% dos casos, mas há outras formas de perder dinheiro em títulos além de uma moratória. Tente manter um título de 30 anos com um rendimento de 6% durante um período de alta inflação e veja o que ocorre com o valor dos papéis. Diversas pessoas investem em fundos que compram títulos da dívida da Government National Mortgage Association, Gini e Mais, sem perceber quão volátil o mercado de títulos se tornou. Eles são tranquilizados pelos anúncios menos 100% garantido pelo governo, e estão certos. Os juros serão pagos. Mas isso não protege o valor de suas participações no fundo quando as taxas de juros sobem e o mercado de títulos entra em colapso. Abra a página de títulos, veja o que ocorre com tais fundos no dia em que as taxas de juros sobem 0,5% e entenderá o que quero dizer. Nesses dias, os fundos de renda fixa flutuam tão amplamente quanto os fundos de ações. A mesma volatilidade nas taxas de juros que permitem aos investidores mais astutos obter grandes lucros com os títulos públicos Mas também torna o ato de ter títulos públicos um tipo de jogo. Ações e PokerStude Honestamente, não há uma forma de distinguir o investimento do jogo em categorias definidas, com o objetivo de nos tranquilizar. Simplesmente não há muralha da China, cinto de castidade ou qualquer outro tipo de divisão absoluta entre locais seguros ou desaconselháveis para guardar dinheiro. Foi apenas no final da década de 1920 que as ações finalmente atingiram um status de investimento prudente, enquanto anteriormente eram descartadas como apostas de bar, e esse foi precisamente o momento em que um mercado sobrevalorizado transformou a aquisição de ações em uma aposta, muito mais do que em um investimento. Durante duas décadas antes da crise de 1929, as ações eram consideradas um jogo pela maioria da população, e essa impressão não seria totalmente reconsiderada até o final da década de 1960, quando as ações novamente foram aceitas como investimento, mas em um mercado sobrevalorizado, que transformou a maioria das ações em um negócio arriscado. Historicamente, as ações foram aceitas como investimento ou rejeitadas como um jogo de forma rotineira e cíclica, e normalmente nas ocasiões equivocadas. As ações têm maior probabilidade de serem aceitas como prudentes no momento em que não o são. Durante anos, as ações de grandes empresas foram consideradas investimentos, e as de pequenas empresas, especulações, mas recentemente as ações de empresas menores se tornaram investimento, e a especulação é feita nos mercados de futuros e de opções. Sempre estamos redesenhando essa linha divisória. Sempre me surpreendo quando as pessoas descrevem seus investimentos como especulações conservadoras, ou então quando alegam que estão especulando prudentemente. Normalmente isso significa que elas têm a esperança de estar investindo enquanto preocupam-se com o fato de estarem apostando. A frase estamos saindo desempenha a mesma função para casais que não conseguem decidir se estão seriamente envolvidos. Uma vez que o fato perturbador do risco associado ao dinheiro é aceito, podemos começar a separar apostar de investir, não em razão do tipo de atividade, aquisição de títulos públicos, compra de ações, aposta em cavalos etc., mas em razão da habilidade, da dedicação e da empresa do participante. Para um apostador veterano com disciplina para ter-se a um sistema, apostar em cavalos oferece um retorno de longo prazo relativamente seguro, o qual, para ele, é tão confiável quando ter uma cota de um fundo de investimento ou ações da General Electric. Enquanto isso, para um investidor em ações imprudente e impetuoso, que persegue as dicas quentes e adquire e vende suas ações abruptamente, o investimento em ações não é mais confiável que desperdiçar seus cheques de pagamento com um cavalo de crina mais bonita ou com jockey de casaco roxo. De fato, para um investidor em ações imprudente e impetuoso, esqueça o mercado de Wall Street e vá com suas economias para Yalia, Monte Carlo, Saratoga, Nassau, Santa Anitta ou Baden-Baden. Pelo menos, nesses ambientes agradáveis, quando perde, você será capaz de dizer que se divertiu enquanto jogava. Se você perde dinheiro com ações, não há consolo em olhar para seu corretor enquanto caminha pelo escritório. Além disso, quando perde seu dinheiro com apostas em cavalos, você simplesmente joga seus comprovantes sem valor no lixo quando acabam as corridas. Porém, com ações, opções e investimentos equivalentes, você tem de reviver episódios dolorosos com seu contador a cada primavera. Podem ser necessários vários dias de trabalho adicional para compreender o que se passou. Para mim, o investimento é simplesmente uma aposta na qual se consegue desequilibrar as probabilidades a seu favor. Não importa se nos referimos a Atlantic City, ao S&P 500 ou ao mercado de títulos públicos. De fato, o mercado de ações me lembra mais uma partida de PokerStudio. Apostar em uma partida de PokerStudio de 7 cartas pode proporcionar um retorno de longo prazo para as pessoas que sabem como administrar suas cartas. 4 cartas são distribuídas com a face voltada para cima e você não apenas pode ver a sua mão como também a mão de seus adversários. Após a distribuição da terceira ou da quarta carta, torna-se extremamente óbvio quem tem as maiores chances de vencer, quem tem as maiores chances de perder ou, então, se não há um provável vencedor. Assim também ocorre em Wall Street. Há uma grande quantidade de informação disponível, caso você saiba onde procurá-la. Ao perguntar-se algumas questões básicas sobre as empresas, você pode aprender quais têm maiores chances de crescer e prosperar, quais dificilmente crescerão e prosperarão e quais são inteiramente misteriosas. Você nunca estará certo acerca do que acontecerá, mas cada nova ocorrência, um salto nos lucros, a venda de uma subsidiária não lucrativa, a expansão na direção de novos mercados, é como virar uma outra carta. Enquanto as cartas sugerirem probabilidades favoráveis de sucesso, você permanece na mão de jogo. Qualquer pessoa que jogue regularmente uma partida mensal de PokerStude logo perceberá que os mesmos indivíduos sortudos sempre saem na frente dos demais. Esses são os jogadores que buscam maximizar o retorno sobre seu investimento, ao calcular e recalcular suas chances à medida que a rodada se desenvolve. Os vencedores habituais aumentam suas apostas ao passo em que sua posição se fortalece e deixam o jogo quando as probabilidades estão contra eles. Enquanto perdedores habituais permanecem até o final, cada uma das mãos com altas apostas, esperando um milagre e desfrutando da emoção da derrota. No PokerStude em Wall Street, os milagres ocorrem com a mesma frequência com que os perdedores continuam a perder. Os vencedores habituais também se resignam diante do fato de que ocasionalmente receberão uma mão com três ases e apostarão até o limite, somente, para serem derrotados para uma mão de roia ao fluxo oculta. Eles aceitam a sua sorte e seguem em frente com a mão seguinte, confiantes em que seu método básico lhes recompensará ao longo do tempo. Os indivíduos bem-sucedidos no mercado de ações também aceitam perdas periódicas, contratempos e ocorrências inesperadas. As quedas vertiginosas não os fazem abandonar o jogo. Se eles realizaram corretamente suas pesquisas em relação a HR Block, compram a ação e, repentinamente, o governo simplifica o código tributário, um prospecto seguramente improvável, e a atividade da HR Block se deteriora, eles aceitam a má notícia e começam a procurar a próxima ação, pois percebem que o mercado de ações não é uma ciência pura, tampouco como um jogo de xadrez, em que a posição superior sempre vence. Se 7 dentre 10 das minhas ações se saem como esperado, então, fico maravilhado. Se 6 dentre 10 das minhas ações atingem o desempenho esperado, então, fico grato. Um resultado de 6 dentre 10 é tudo o que é necessário para produzir um histórico invejável em Wall Street. Ao longo do tempo, os riscos no mercado de ações podem ser reduzidos. Com os movimentos equivocados, comprar uma ação que está com um preço alto, mesmo a compra de ações da Bristol, Merceau e Inns pode resultar em grandes perdas e em oportunidades desperdiçadas, como disseram anteriormente. Isso ocorre com pessoas que imaginam que apostar em ações blue-chipos alivia da tarefa de estarem tentos, de forma que perdem metade de seu dinheiro de um modo rápido e podem não recuperá-lo durante os 8 anos seguintes. No começo dos anos 1970, milhões de dólares desinformados procuravam oportunidades sobrevalorizadas, as quais, consequentemente logo desapareceram. Isso torna as ações da Bristol, Merceau e do McDonald's negócios arriscados. Apenas porque as pessoas investiram neles. Entretanto, considerando que você fez a sua pesquisa, colocar seu dinheiro nas ações arriscadas e problemáticas da general público Tillichis, a responsável pela questão da usina nuclear de Tré-Emilia-Island, era um investimento muito mais conservador que um investimento inoportuno na velha e sólida Keloge. Sem desejar arriscar o investimento do capital que pertencia à minha sogra, a senhora Charles Hoff, certa vez a aconselhei a comprar ações da Houston Industries, uma empresa muito segura. Era verdadeiramente segura, a ação não se moveu por mais de uma década. Eu percebi que poderia brincar um pouco mais com o dinheiro de minha sogra, de modo que lhe comprei a arriscada ação da Consolidated Edson. Ela aumentou seis vezes de valor. A Consolidated Edson não era excessivamente arriscada para aqueles que continuavam a monitorar seus fundamentos. Os grandes vencedores provém das categorias chamadas de alto risco, mas os riscos estão mais associados aos investidores que as categorias. A grande vantagem de investir em ações, para um indivíduo que aceita incertezas, é a diferenciada recompensa por estar certo. Isso é provado pelos índices de retorno dos fundos de investimentos, calculados por Johnson Chart Service, de Buffalo, Nova York. Há uma correlação muito interessante aqui. Quanto mais arriscado é o fundo, melhores são as recompensas. Caso houvesse investido 10 mil dólares em um fundo de renda fixa mediano em 1963, 15 anos depois, você teria 31.338 dólares. Os mesmos 10 dólares em um fundo balanceado, ações e títulos públicos, teriam produzido 44.343 dólares. Em um fundo Grover Team Income, somente ações, 53.157 dólares. E em um fundo de crescimento agressivo, também composto somente de ações, 76.556 dólares. Claramente, o mercado de ações tem sido um risco que vale a pena assumir, contanto que você saiba disputar o jogo. E, uma vez que você tenha ações, novos elementos continuarão a surgir. Agora que eu penso sobre a questão, investir em ações não se trata realmente de jogar uma partida de PokerStude. É algo um pouco mais parecido com jogar uma partida de PokerStude com 70 cartas ou, se você possui 10 ações, é como jogar 10 partidas de PokerStude com 70 cartas ao mesmo tempo. E aí E aí